Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nóis é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar rich Chop e o branco em outro feat, é o de feat tipo dinamite Solta o best beat, porque essa aqui É o rabai que bate os brits, JS em suspense O que acontece aqui? Segundo o barulhês É o rabai que bate os brits, JS em suspense O que acontece aqui? Segundo o barulhês Eu quero ver, eu quero ver! Solta! Aê, isso é batalha, vai morrer ou vai matar Só que uma fita eu vou ter que te explicar Até porque meu mano, eu não quero raciocinar Porque você é muito burro e eu já vim pra te saudar Aê, esse que é o BCB Fazendo meu tuta, cê sabe, então pode crer Na verdade, rapaziada, né, vai matar ou vai morrer Se seu irmão tiver na merda, vai fechar ou vai correr Aê, cê sabe como que eu já sigo Agora, né, meu mano, cê sabe que isso é uma peste Eu falei, cê vai fechar ou vai correr Só que quando cê me vê, cê corre mais do que a São Silvestre Aê, sabe? Agora eu já digo E mano, meu mano, cê sabe que você se esquece Aê, falei de corrida de São Silvestre Esquece, aqui eu sou o Silvestre Salone Ei, 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 ei Ei, 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 ei Cê tá com inveja de mim? Cê deve tá louco Eu vou fechar sua boca e correr pro topo Não sei se você pega, isso daqui é resposta Porque você é bom e de boa não tem proposta Esse daqui é o... DEPRÊ Só que eu sou das antigas, prefiro DEPRÊ Aí não sei se você pega, olha só que no FRI Você não é DEPRÊ Se eu te bater, você vai me agredir Eu não sei se você pega, é batalha das antigas Você tá ligado que tá uma boa iniciativa Você tá dando risadinha, olha só, eu invisto Isso daqui é a batalha, quer dar risada, vai pro 5 Eu sou eu paro, aqui você vai apanhar Batalha do São João, para pra raciocinar Você fala que eu sou burro, entende que o sapatinho É que hoje eu troquei a água pelo vinho Bora vir pra batalha, família! Vocês ouviram as rimas, chama a rima? Por ordem de rimas, quem gostou das rimas DEPRÊ faz muito barulho Quem gostou das rimas DEPRÊ faz muito barulho Jurados, 3, 2, 1 DEPRÊ, primeiro round Tudo que foi? Volta! Tudo que foi? Volta! Vem, vem, vem Vou deixar um grito pra mim, já vem na vibe Isso é batalha de MCs, é povinho tá em choque É o guarulhense, é o bruxo em choque É a batalha do MC, que é povinho fica em choque É o guarulhense e a bruxo em choque Vai matar ou vai morrer? Não vai matar Cê vai morrer ou vai matar? Não vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Cês vão ver, cês vão ver Cês vão ver Cês vão ver Cês vão ver Eee Eee Pega o beat, mata o beat Cê tá ligado agora eu vou representar minha city É pro cliente que me diz Olha só, sumaza Sua rima é tipo um dia de graça Mas aí cê tá ligado, é todo mundo odeia o Cris Só que esse mundo flow e hoje se deixa feliz Olha só, cê vai ganhar Vai dar mais cê não vai perder Porque nós somos todos campeões aqui no ProCD Esse é o famoso do Pre É o rei da decorada Depois eu falo Fala que eu sigo na levada Só que aí cê tá ligado, cê insona Cê deu o azar que eu fumei macanha Mas aí Cê ganhou, tá suave Os moleque é bom, parceiro, nunca baixa a nave Pode ficar tranquilo, olha só, você é loque Eu se não lembro, mas a brisa não me comode A culpa é da maconha, nem só você se fudeu Se você tá brisado, o problema não é meu Aê, cê tá ligado, ele falou de circo Rimando meu mano, agora cê só paga mico Ele quer falar de circo, mas é bobo E hoje eu vou matar o palhaço só pra ver o Chico pegar fogo Pô, não vai adivinhar minha rima Sinceramente truta, agora cê desanima Sabe por que eu jogo igual o tingo, é palhaço Eu é o patati, eu sou o coringa Aê, minha voz pode até faltar Se é fera que é decorada, eu vou improvisar Sabe por que é truta, eu bato no peito Não vou falar que eu sou decorada com essa foto e respeito Cês ouviram as rimas, família Foco na votação Quem começou dessa vez foi o Caixa Baixa Barulho pras rimas do Caixa Baixa Barulho pras rimas do Dupre Jurados, um, dois, três e Dupre Próxima fase